A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai comer, tá? Você vai comer. Você vai comer. Ela chega. Agora a gente vai com sal. Meu Deus do céu. Vai pro camarote, mas desce pra pista Quando ela passa A galera grita Uau A galera grita Uau Ela vai descendo até o chão Uau Vai se requebrando até o chão Uau Ela vai descendo até o chão Tá, chegou. Chegou, tá? Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, já você vai tudo pro sex shop. Descer dois lances de escada, olha. Como é que dá? Ah, menina, vou mentir dizendo que é 100 reais. Eu sou Xuxa, sou Angélica, sou Eliana, Mas, menina, olha pro meu corpo e sal Vai pro camarote, mas desce pra pista Quando ela passa A galera grita Uau A galera grita Uau Ela vai descendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.